E estamos no ar para mais uma recriação de quinta, profissional de primeira. Eu sou René Duvalli e é um prazer ter você aqui para mais esse bate-papo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Recreação Magazine, uma revista muito legal digital. A gente vai entender um pouquinho da história dessa revista, o que ela está trazendo de novo, quando foi que ela surgiu, não foi tão recente assim. E a gente vai bater um super papo aqui também, vai falar sobre o Dia Mundial da Criatividade, que é hoje, dia 21 de abril de 2022, Dia Mundial da Criatividade. E falar também um pouquinho do Dia Mundial do Lazão, que foi no último dia 19, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, não é inscrito, se inscreva aqui. Bate o dedo no like ali para ajudar a gente. Compartilhe esse vídeo, essa live com outras pessoas que podem se beneficiar e aprender muito. Porque aqui a gente vai falar só da Recreação Magazine. Não somente disso, a gente vai falar de muitas outras coisas que contemplam mais de 30 anos de história aqui do nosso convidado na recriação. 30 anos de histórias na recriação. Então imagina que tem coisa para a gente poder falar aqui, tá bom? E esse de chamar o meu convidado, eu queria falar para vocês, para quem ainda não conhece, esse episódio, ele também faz parte do Recrecast. O primeiro podcast sobre recriação da América Latina, com mais de 100 episódios. Tivemos mais 50 convidados, vai completar 4 anos agora. Já 1º de junho, completamos 4 anos. Começou lá em 1º de junho de 2018. Mais de 90 horas de conteúdo e todos eles gratuito. Então se você quer conhecer um pouquinho mais do Recrecast, quer conhecer um pouquinho mais da história da recriação no Brasil, nesses últimos 4 anos foram diversos convidados, diversos temas muito legais que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Então para escutar, basta ir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Castbox, no Google Podcast, qualquer agregador de podcast que você conheça, que você tem instalado aí no seu celular, você pode vir aqui, você pode colocar... Opa, calma aí que o meu áudio aqui... Você pode colocar e ouvir esse podcast, tá bom gente? E mais um recado importante, deixa eu pegar aqui nosso recadinho, antes de chamar o nosso convidado. Quero falar, se você ainda não conhece, olha aqui, a Abre, a Associação Brasileira de Recreadores. A Abre é uma associação sem fins lucrativos, que visa a valorização do recreador em território nacional. Então a Abre está nessa gestão, a partir de 2019, 2021 e 2022 encerramos essa gestão da Abre. Então se você não é associado da Abre, o associado tem diversos benefícios, como descontos em cursos, em eventos, em congressos, em seminários, palestras, enfim, diversos. Além de, se não me falha a memória, mais de 60 horas de conteúdos exclusivos para associados. Seja conteúdo em áudio, em vídeo ou em texto, em e-books e PDFs, tá bom? Então se você não conhece a Abre, acesse abrerecriadores.com.br barra associa-se. Lá você vai ter dois planos, o para pessoa física, para recreadores ou para empresas. Então você escolhe o que for melhor para você dentro dos benefícios e o que faça mais sentido, beleza? É um valor de uma anuidade baixíssima. Clica lá, o link está aqui embaixo, é só você clicar. E se associar, conhecer um pouquinho melhor, se tiver alguma dúvida, entre em contato lá no WhatsApp da Abre, que eles vão ter o maior prazer em responder e tirar as suas dúvidas, beleza? Então Abre juntos pela valorização do recriador. E daqui a pouco eu tenho um recadinho aqui, fica aí. Eu vou ter um recadinho e esse recado é muito legal para você que deseja se aperfeiçoar na área da recriação, tá bom? Então daqui a pouquinho eu vou falar, mas segura aí que agora é a hora de chamar o nosso convidado. Então senhoras e senhores, recebam aqui um grande amigo, um grande parceiro. Ele está trocando uma ideia aqui já antes de provavelmente futuros negócios na recriação e tudo que incluva aí a recriação. Eu tenho uma honra e o prazer de chamar aqui para ter um papo com a gente hoje, ele, o grande Pudim Conibor Inês. Seja bem-vindo, Pudim. Tudo bem com você, cara? Opa, calma aí que seu áudio está mutado. Aí, vai lá, de novo, vai lá, vai lá. Opa, desculpa. Agora sim, agora com som, imagina. Prazer, prazer imenso estar aqui junto com você, que legal poder estar junto aqui de novo. A gente já fez algumas incursões aí no Request, a gente está junto na Abre, então a gente tem aí contato em vários lugares diferentes. Legal estar junto com você aqui também. Massa, Pudim. Então, assim, pra gente começar, a gente vai falar aqui da revista digital do recriador, né? E não só do recriador, como a gente vai aprender aqui. Conta um pouquinho primeiro, quem é o Pudim? Eu falei que você tem mais de 30 anos de histórias aí na recriação, né? Se eu não estou enganado, eu tenho mais de 30 anos. Mais de 30 anos na recriação, mais. Eu comemorei os 30 anos de recriação já foi antes da pandemia que eu comemorei os 30 anos de recriação, né? Então, daí passou a pandemia, não sei se a gente conta ou não conta esses anos da pandemia, né? Porque as coisas ficaram meio suspensas, então a gente vai ter um problema de cronologia daqui pra frente, sempre, né? Porque a gente nunca sabe se a gente conta os dois anos da pandemia ou se a gente não conta, né? Se valeu ou não valeu. As pessoas ficaram com o tempo meio perdido, né? Não estava valendo, ficou congelado, né? É que nem quando o jogo ali, o pessoal perde tempo, parou ali, parou o cronômetro. Não vai nada aí, né? Não vai nada. Depois começa o jogo de novo. Então, parece que começou de novo. Mas eu tenho aí bastante tempo, bastante estrada na recriação. Conta um pouquinho aí do começo, o que você já fez na recriação? Um pouquinho aí, dá esse overview rapidamente aí pra galera te conhecer. Na recriação eu já fiz, acho que quase de tudo, acho que eu só não fiz recriação em cemitério. O resto, eu já trabalhei com navio, eu já trabalhei com hotel há muito tempo. Fiz minha grande escola na área de acampamento, né? Acampamento é o que eu mais fiz na minha vida, né? Trabalhei com educação superior, né? Trabalhei em faculdade, dei aula. Já gravei vídeo, já escrevi livro, já fiz um pouquinho de tudo aí na área de recriação, né? Eu adoro essa área. Tem muitos cursos, muitas palestras, eu sou palestrante nessa área. Legal. Fiz um pouquinho de cada coisa que tem a possibilidade de fazer. Então, você sabe um pouquinho de tudo que já rolou na recriação, né? Então, por exemplo, a gente perguntar um pouquinho da história da recriação. Você tá ali dentro da história da recriação nos últimos anos, então, né? Por exemplo, você falar em história da recriação, a Recriação Magazine faz parte da história da recriação, a gente vai entender o porquê. Mas você também foi um dos pioneiros que criou, se não o primeiro, mas um dos primeiros eventos online de recriação, né? Que foi o... É, quando as pessoas não pensavam nisso ainda, né? O Con Recreio. Con Recreio, perfeito. A gente teve a primeira e a segunda edição do Con Recreio, né? A gente fez o Con Recreio 1 e o 2. Ele tá todo no ar ainda. Se você buscar na internet lá, Con Recreio, foi uma média de 30, 40 horas de palestra em cada uma das edições, na primeira e segunda edição, juntando aí muita gente legal da recriação, né? Então, a gente já veio com essa ideia, né? Porque hoje a gente passando por dois anos de pandemia, de distanciamento social, a gente considera isso super normal, né? Essas lives, todo mundo fazendo cursos, workshoppings, simpósios e congressos pela tela. Mas há mais ou menos seis, sete anos atrás, a tecnologia ficou muito mais fácil, mais rápida, né? Tem que pensar em seis, sete anos atrás, que não é muito tempo, mas tecnologicamente é muito tempo, a gente lançou um congresso que tinha profissionais transmitindo do sul, transmitindo do norte, transmitindo do centro, né? De todos os lugares do Brasil. A gente fez um congresso brasileiro, assim, vocês vão ter ideia das histórias. Se a gente fizer um dia pra conversar sobre histórias do Con Recreio, é engraçadíssimo. De alguém mandando um pendrive com a palestra gravada. Meu Deus! Pendrive! Foi um motoboy, é, um pendrive, depois de um motoboy. O motoboy entregou. A gente ia pra Lan House. Hoje, acho que não sei se você sabe o que é uma Lan House. É uma casa onde tem muitos computadores em rede. Porque a Lan House era muito mais rápida a internet, né? A internet das casas não era muito boa. A gente ia subir uma palestra de uma hora no YouTube. Demorava oito pra subir a palestra. A gente tinha uma ideia de tudo isso antes. Aí ficar renderizando. Aí você tem que editar uma coisinha no vídeo e ficar renderizando. Transmissão ao vivo, então, nem pensar, né? É impensável. No primeiro, não teve. No primeiro, não teve. No segundo, teve. Mas sim, é até legal. No segundo foi, teve coisa ao vivo. Foi. É legal até eu lembrar aqui do Com Recreio, porque o Com Recreio, na minha vida profissional, foi um divisor de águas. Assim, porque eu era um recriador que trabalhava, já levava muito a ser da parte teórica, mas eu não conhecia outras pessoas da área, porque eu sempre trabalhei em duas, três empresas. Ali eu já tinha cinco, seis anos de recriação, mas tive o privilégio, que pra mim é um privilégio, você trabalha em poucas empresas e conseguir viver a vida daquelas duas, três empresas, né? No cenário de São Paulo, é um privilégio isso. E eu não conhecia outros personagens de recriação, tinha pouquíssimo contato. E quando o Recreio veio, me apresentou cada gente de cada lugar. Eu lembro que eu tenho até hoje a visão, o Heitor Aroli. Eu falei, cara, esse cara é maluco, velho. Ele tem uma palestra no primeiro programa, o Chuchu. Ele tem uma palestra no primeiro programa e eu falo, não, esse cara é louco. Ele não é normal, esse cara. Ele não trabalha com recriação. E você vê o cara hoje, o cara foi um dos fundadores da Abre, dos idealizadores da Abre. Foi um dos fundadores da Abre, tá na história da Abre, hein? Se você refustar os vídeos aí da história da Abre, tem aí. O Chuchu tava lá, o dedinho lá. E muita gente, né? O Recreio foi assim, para muitas pessoas. Você vê hoje o acesso dos vídeos do Correio e Crê é muito acima da média para a época, né? Porque realmente impactou muitas pessoas positivamente, né? Eu imagino que foi uma loucura. Que bom, né? Que a gente conseguiu. E deixou um legado, né? Porque até hoje a gente consegue encontrar os vídeos. Os vídeos estão aí, você consegue acessar. O palestrante pode utilizar ou não o vídeo, mas tá lá para você processar. E conteúdos que até hoje fazem sentido, né? Muitos deles não estão datados. Alguns talvez estejam, por conta da pandemia e às vezes mais de prática, né? Mas muitos deles estão aí super atuais, né? E para quem quiser achar, é só digitar comrecre.com.br. Você procura na internet aí, se encontra. A página do Correio e Crê é uma página simplesinha, que a gente mesmo que fez. Não tinha nenhuma empresa por trás. Um negócio totalmente voluntariado. Ninguém ganhou nada para fazer o Correio e Crê. Mas eu acho que foi, como você disse, um divisor de águas. Mesmo para quem estava montando. Mesmo para quem estava participando, né? Porque a gente percebe que profissionais que palestraram no Correio e Crê, talvez nunca tinham estado junto no evento. E a impressão que a gente tem é que a gente estava junto no evento. Embora cada um estivesse lá no seu estado, a gente sentia que a gente estava todo mundo junto naquele evento. Então foi uma coisa muito marcante. Foi bem participativo, né? Porque cada um gravou da sua maneira, do que podia fazer. Tanto que tinham palestras totalmente diferentes de outras. Dinâmicas para gravar o vídeo, bem distintas umas das outras, mas bem legais. Eu tenho um carinho muito grande, principalmente pelo primeiro Correio. Que para mim foi o primeiro evento online de recriação. Como não tinha conteúdo na internet de recriação, conteúdo teórico, né? Era só presencial. E o online me impactou muito grande. Eu pensei, caraca, eu posso ir para o meu trabalho de manhã, pegar um metrô, trem, ônibus para o trabalho e ir assistindo com recriação. Eu achava demais aquilo. Foi bem legal. E tanto que o primeiro foi no YouTube e o segundo foi no Facebook, né? Você me falha a memória? O segundo a gente tentou no Facebook por uma questão mercadológica, né? Na época, o Facebook tinha acabado de colocar para muitos celulares acesso gratuito sem consumir os créditos das pessoas na internet. Verdade, é. Hoje a gente pensa em banda larga. Sim, mas pensando na época custava caríssimo. Muita gente não conseguiu assistir o Bom Recreio porque era muito caro a internet há sete anos atrás. Sim. As pessoas compravam um pacote de minutos lá por uma fortuna e assistiam uma palestra de uma hora, de duas horas, de duas, três palestras de uma hora na internet. Porque estava muito caro. Então as pessoas tiveram que... Foi difícil assistir o primeiro pelo YouTube. E daí o Facebook estava gratuito. Quem tinha uma conta de tal, de cooperadora e tal, de duas, três operadoras, ofereciam o Facebook de graça, né? Então a pessoa podia navegar no Facebook. Então a gente falou assim, então legal. O nosso maior problema foi a transmissão da internet, o pacote de dados das pessoas. A gente jogou para o Facebook porque os recreadores poderiam assistir muito mais. E daí a gente realmente conseguiu esse objetivo. Acho que foi muito mais assistido ainda, né? Porque as pessoas podiam assistir uma hora, duas horas. E a gente fazia assim, o Facebook não tem os números de cabeça. A gente tem tudo anotado. E isso a gente fez, dava tipo assim, 40 mil acessos, assim, eram únicos. Era muito importante. A gente teve 4 mil inscritos, né? No primeiro com o Recreio a gente teve 4 mil. É muita. Se você pensar, hoje em dia, um evento gratuito não alcança mais isso. A gente talvez não consiga mais alcançar esse tanto num evento. E o segundo chegou acho que 5 mil. O funcionamento não consegue. 100% não consegue. Nada, tudo orgânico. E gastar dinheiro não consegue. Totalmente orgânico foi tudo. E no segundo a gente fazia assim, a gente entrava 15 minutos antes como palestrante ao vivo. Batia um papo ao vivo no palestrante. E depois transmitia a palestra gravada. Então a gente começou a mixar um pouco desse que a gente está fazendo agora, né? Nesse cara a cara pela internet. Nossa, eu lembro que eu fiquei muitos dias acordados, né? Porque era maluquice. Dia vai até de manhã, à tarde, à noite, manhã, tarde, noite. Eu lembro que rolou até uma espécie de gamificação, alguma coisa assim, não foi? Sim. Algo parecido. Depois de ir fazendo pons, ir assistindo, ir valendo crédito. Sabe uma coisa que também o segundo com o Recreio me marcou, que foi bem na época ali do dia do Recreador, né? Dia Nacional da Recreação em setembro. E eu lembro que o perfil do Instagram e do Facebook, do com o Recreio, compartilhou uma foto minha. Compartilhe sua foto de Recreador e marque aqui e tal. Eu postei uma foto minha na piscina, assim, com um maiô, assim, de abelhinha, né? Na piscina que estava num evento de um condomínio. E vocês repostaram, caraca, repostaram a minha foto, olha que massa aqui e tal, não sei o quê. Porque ainda era essa participação, né? A pessoa poder estar à distância, mas é um conceito que eu já estudava na época lá que eu estava na Universidade Federal do ABC, e a gente estava estudando presença virtual, né? E um conceito muito legal de presença virtual. A gente, estudando o quanto, quando eu tenho imagem de uma pessoa, quando eu tenho a voz da pessoa, quando eu tenho os gestos da pessoa, quando eu tenho a sensação de que eu estou junto com essa pessoa. E essa vai criar laços, né? Então existem pessoas que começam a criar relacionamento mesmo, né? Eu digo, eu me sinto amigo de uma pessoa que eu nunca vi, eu sinto a minha parte da vida daquela pessoa, né? E isso a gente comprova hoje que tem até namoros, né? Hoje, pela internet, né? Pessoas que estão na hora, por um ano, por um ano, sem muito fisicamente, né? Então, a gente percebe que a presença virtual começou a criar uma dimensão nova, né? Uma dimensão bem bacana. E hoje é cada vez mais... Que não substitui a física. Não substitui a física. Mas para quem tem um negócio... Mas é quase lá. Hoje é essencial a presença virtual, né? A gente fala hoje, chama digital, a presença digital. Se você não tem, você não tem um negócio, né? Basicamente é isso. Não dá. Difícilmente você consegue ver do analógico. Até um restaurante que é 100% analógico, as suas vendas, né? A entrega ali, a recriação é 100% analógico, a entrega era 100% analógico. Hoje em dia você não consegue. Agora já não é tanto, mas você não consegue. Por exemplo, a gente está aqui, ó. É recriação. Isso aqui, se forma ou não, está dentro do universo da recriação de alguma forma, né? E tem jogos, brincadeiras, desafios que podem acontecer online, né? Online, exato. A gente tem visto problemas de team build, sempre online. Online. Eu escrevi um livro, falei muito aí do Fiji, então, né? Que são as práticas presenciais e digitais ao mesmo tempo ali, casadas, tá bom? Então vamos entrar aqui, pude, coloquei até aqui, ó. Pudim, quando me enumeria, fala da sua revista digital focada em recriação e lazer. Então vamos entrar aqui no tema da revista. Eu, quando entrei na recriação, eu só escutava falar, nunca tinha visto. Quando eu entrei na recriação, ah, Magazine, Recreação Magazine, parará, parará. O que que é essa revista, Pudim? Conta pra gente aí. A recriação Magazine consegue ser mais... Ela é mais antiga do que com o Recreio. Ela... Ela... As edições dela pararam de sair há 10 anos atrás. Eu tava olhando as últimas edições e foi há 10 anos atrás. A gente também teve uma ideia maluca de lançar uma revista digital há 10 anos atrás. Onde a tecnologia não nos ajudou muito. E por isso que ela chegou na hora que ela parou. Porque imagina distribuir isso há 10 anos atrás. Quando os celulares tinham dificuldade de ler PDF ainda, né? Quando você fazia um artigo... E a gente tinha uma revista foliável, né? Que hoje, acho que nem se usa muito. Mas a nossa revista tinha aquele recurso de você poder virar a folhinha digital. Você clica, a folhinha aparecia, gente, virando, né? Você clica, a folhinha aparecia virando. Ela é como se fosse uma revista em papel, né? Um papel revista e tal. E isso foi muito gostoso a gente produzir. Mas a gente produzia comunicativos. Com sistemas que eram muito mais rústicos, né? Do que é possível hoje. E ela era uma revista em papel, né? A ideia dela naquela época era ser uma revista que imitava uma revista em papel. Igual a revista Veja, igual a revista Sué, igual a revista... Todas as revistas normais, né? Que tinha case companhia, sei lá, quais outras revistas que tinham muito forte na época. Que vendia na banca de jornais. Se era uma banca de revistas, tinha várias revistas e comprava. Então, começando até as revistas virtuais. E a gente não tinha condições de fazer uma revista em papel, distribuir para o Brasil inteiro. A área da recriação sempre foi uma área pequena dentro do universo subprofissional do Brasil, né? Do universo comercial do Brasil. Então, não tinha patrocinadores, não tinha anunciantes suficientes para fazer uma revista em papel na gráfica. Caríssimo isso. Então, a gente lança uma revista digital. E a gente chega a ter quase 6 mil assinantes, né? Porque lá sempre teve uma desmissão gratuita. É muita gente. É, tinha uma desmissão gratuita. Mas eram as pessoas que davam o e-mail para a gente para receber. Então, quando a gente lançava um exemplar, a gente ia enviando por e-mail para todo mundo. E muitas pessoas recebiam link, na verdade. E a gente usa um aplicativo que até hoje existe, que é bem usado para a revista, que se chama eSul, né? E você, com o link, você entra lá com uma revista gratuita. A pessoa podia simplesmente ir lá, entrar, ler. Ela podia imprimir e ler na casa dela, em papel, se ela quisesse. Mas ela podia ler na tela de um computador, na tela de um celular, com facilidade, ampliando os textos, né? Podia fazer com várias acessibilidades diferentes. E era muito legal isso, né? Pensar que chegava em tanta gente na época. É, chegava em quantas pessoas? 6 mil pessoas, você falou? Passou de 5 mil. Entre 5 e 6, né? Passou de 5 mil. Chegou a 6, né? 5 mil e pouquinho as pessoas. Muita gente, cara. E você pensar assim, e o pior é nem chegar a quase 6 mil pessoas. Mas eu penso na dificuldade de se produzir isso, né? Com que programas vocês utilizarem? Porque, assim, vamos falar, hoje tem lá o pacote Adobe lá, que você consegue produzir uma revista. Tem o pacote da... qual que é? Aquele outro também. Ai, meu, tem outros pacotes aí que você consegue... Ou já o Canva produz, né? Tem o Canva, perfeito. Tem editores gráficos que produzem. A gente fazia em Word, a revista inteirinha. Nossa, que trabalho. Não, 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 não. E pouco pesado, né? Tabulado em Word, imagina. Pouco pesado o arquivo. Pesada. É, mas é que depois o arquivo ia para o ISU, que era o nosso distribuidor, ele podia ser até embedado no site. Então, por exemplo, o site da revista tinha lá a revista com o embed, né? Com o termo em inglês, incorporado no site. Então, a revista ficava folheando lá sozinha no site, quando você entrava. E ficava um arquivo leve. A pessoa conseguia baixar. Mas a gente tinha dificuldade de distribuição. Por exemplo, a gente fazia eventos e a gente estava no auge do Bluetooth. Então, imagina, existia um sistema que você conseguia ligar o seu celular. Do infravermelho. Lembra do infravermelho? E não é, então, não é só encostar o celular. Imagina, eu tinha um sisteminho que vai ser um radar. Você ligava o sistema, ele identificava todos os celulares que estavam com o Bluetooth ligados naquela região. Sei lá, 100 metros em volta de mim. E eu podia mandar uma mensagem dizendo assim, você quer receber a Recreação Magazine? A pessoa colocava assim, sim, quero. Puf, a gente mandava para o Bluetooth. Então, a gente ia fazer um evento. Ah, tinha um encontro de recreadores. Tinha um evento, sei lá, com um monte de gente ali junto. E eu falava assim, estou enviando para você a revista para o Bluetooth. Quem quiser receber, abre o seu Bluetooth do celular. A pessoa abriu o seu Bluetooth do celular e recebia pelo Bluetooth a revista. Então, a gente usava umas tecnologias que eram de ponta para a época. E que hoje são coisas muito antigas, né? A gente não tinha o WhatsApp, para você ter uma ideia. Se eu tivesse o WhatsApp, imagina que maravilhoso eu poder mandar o WhatsApp. Porque, por exemplo, quando a gente fez o projeto do 365 das Brincadeiras Cantadas, a gente fazia através de grupos do WhatsApp. A gente distribuía para 40 mil, para 4 mil pessoas as Brincadeiras Cantadas. Mas assim, né? Puf, 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 fazia. Tinham milhões de grupos, tinha que repetir em um monte de grupos. Porque tinha o WhatsApp que tinha essa restrição de 258 pessoas. Então, você mandava para 4 mil pessoas, você põe em milhões de grupos. Mas era só mandar, 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 mandar. Não, não, não. Você distribuía com facilidade para 4 mil pessoas. Uma brincadeira cantada, um vídeo de um minuto. Imagina uma revista com uma lista de transmissão. Você faz assim, por fim, enviar a lista de transmissão, todos os assinantes receberiam a revista em segundos. Então, pensando em hoje, que é o que a gente pretende fazer, que é o PSP, é muito mais fácil. Então, hoje a gente pensa nas facilidades que teremos, pensando nas dificuldades que tivemos. Antes de partir para a atualidade, vamos lá, com os próximos passos da revista. Quais eram os temas que você... Primeiro, quantas edições tiveram? A gente pretende ser o alto, só o minuto. Vamos lá. Pronto? Está me ouvindo? Pronto. Beleza? Eu despluguei aqui. Quantas edições tiveram dessa primeira parte, da primeira parte da história da Recriação Magazine? E quais os temas que vocês abordavam? Qual era o conteúdo que estavam nessas revistas? Ela era uma revista trimestral, igual a gente tentei de fazer de novo, trimestral. Então, a gente teve nove exemplares, nove edições. E elas falavam, como é que aconteceu? A gente fez cobertura do Enaré, o Encontro Nacional de Recriação. A gente foi lá, fotografou, fez cobertura jornalística. Tinha um lance meio jornalístico, era uma revista. A gente tinha essa brincadeira jornalística. A gente cobria os eventos que estavam acontecendo. Então, o Encontro da Abaia, a gente cobriu, a Associação Brasileira de Acampamentos, o ENAI, o Encontro Nacional de Animadores Infantis. Então, a gente ia nos eventos, fazia uma cobertura, como estava, sobre os eventos que iam acontecer e fazia matéria sobre os eventos que já tinham acontecido, que as pessoas não puderam ir acompanhar aqueles eventos, como que foi, o que foi falado. Então, a gente falava um pouquinho sobre teoria da recriação e de maneira bem aberta, teoria do lazer. A gente teve uma entrevista maravilhosa com o mestre do cooperativismo. A gente fez uma matéria com o Fábio Broto, o Fábio Atuzio Broto. O Fábio foi meu professor da faculdade, então eu tenho amizade. E ele fez uma entrevista muito legal com a gente, falando sobre cooperação, uma matéria muito legal. Então, a gente chamava pessoas para entrevistar, para falar sobre várias coisas. A Nana falava, a tia Nana, a Mônica Monge, que é minha esposa, que é neuropsicopedagoga, falava sobre o brincar, sobre educação, em brincar. Eu falava muito sobre brincadeiras cantadas, que já era um tema que estava muito em voga, que eu já gostava muito de brincadeiras cantadas, dos jogos cantados. Então, a gente tem sempre uma matéria de capa principal, cada uma. Sempre tinha uma agenda de eventos, tinha um classificado lá de pessoas que queriam vender materiais de recriação, de livros. Classificados. Tem gente aqui que estava assistindo agora, que não sabe nem o que é isso. O que é o classificado? Classificados são os quadradinhos, pequenininhos, tipo assim, vende-se, ou um paraquedas de recriação, vende-se, umas pernas de palmos das plantas, vende-se, malabalhos. Seria hoje aqueles que aparecem no caso do vídeo, assim, senta no site, aquelas propagandas lá embaixo, em cima, na lateral. E nas revistas, antigamente, saía lá no final, né? Isso. Porque era um anúncio muito barato, né? Então, imagina assim, as revistas em papel, elas tinham, as pessoas fixavam essa revista, então você tinha áreas mais novas na revista, né? Então, por exemplo, assim, como uma revista era dobrada ao meio, e grampeada, a maioria das vezes, quando você abria a revista, ela abria no meio. Então, a propaganda do meio era a propaganda mais cara que tinha. Era sempre as duas páginas, né? Era uma propaganda de capa dupla, de página dupla. A contra capa da frente era muito cara, a contra capa da frente. A gente brincou com isso, a gente manteve a tradição de revista, então a gente tinha anúncios de folha inteira, anúncios de meia folha, porque ela tinha o formato de revista. E a gente tinha lá no final da revista, anúncios quadradinhos menores, que eram classificados, que eram anúncios para quem ia pagar pouco, ou acho que até que era de graça, né? Os anúncios... Ah, eu quero anunciar um curso, eu quero anunciar a venda de um livro, eu quero anunciar alguma coisa, mas eu não tinha de revista agora, ele podia fazer um anúncio menorzinho. Então, era uma brincadeira ali de levar informações. Show de bola, show de bola. E é o que eu sou muita gente, né? Querendo ou não, você pensava no negócio... Foi muito bom, muito divertido. Porque a internet no Brasil era bem complicada, né? Se fosse nos dias de hoje, eu acho que talvez, assim, nascer essa ideia hoje em dia, ela é mais fácil de executar em vários aspectos, né? Só que também tem um porém, é mais fácil de executar, mas a gente tem muito mais acesso à informação, então talvez seja mais difícil de alcançar as pessoas, né? Chegar no mesmo alcance, né? A gente espera chegar nesse mesmo alcance. A gente sabe que a gente tem um número bom de recriadores, você participou junto comigo, a gente fez a pesquisa da Abre antes da pandemia, e a gente atingiu bem considerável de pesquisados, né? A gente conseguiu chegar num número razoável, num número que a gente gostaria de chegar, a gente não conseguiu chegar em 5 mil, 10 mil pessoas que a gente gostaria de chegar, mas, vamos dizer, pós-pandemia, qual que é o alcance que a gente consegue ter, né? A gente sabe que tem duas coisas, uma é que esse excesso de informação que a internet provocou cria muita dispersão, né? Então, as pessoas têm acesso a muita coisa e é difícil de se direcionar a alguma coisa específica, então é mais difícil ganhar público hoje, na época a gente concorria com menos tipos diferentes de mídias, né? Então, existiam menos mídias, a gente estava muito... E menos pessoas se arriscavam... Com isso o negócio. E menos pessoas... Bem menos pessoas se arriscavam também, né? A produzir conteúdo, né? De graça, assim. Vamos produzir conteúdo de recriação. Porque era muito difícil, né? Eram muitas horas investidas para você conseguir produzir uma coisa que hoje você produz rápido, mas eram muitas horas de investimento, então muito difícil. Imagino, tá? Então, vamos lá. Então, antes de continuar o nosso bate-papo, quero falar de uma coisa muito importante, rapidinho você volta aqui por dois segundinhos. Quero falar da Pox Education, uma plataforma focada em profissionais de recriação e educação que fala que tem dezenas de cursos sobre o universo do brincar e o universo da recriação. Então, você que está aqui nesse momento e deseja se aperfeiçoar dentro da recriação, a Pox Education é o lugar ideal para você. Como está escrito ali, é a ponte entre você e o seu futuro na recriação. Tem dezenas de cursos, vou até tirar aqui, calma, vou tirar o letrinho aqui. Tem mais de 730 horas de aula, de conteúdo, está até desatualizado, tem mais horas, se eu não me engano, está batendo 810 horas de conteúdo. Hoje, a Pox Education e chegando já, beirando ali, que hoje entraram 24 aulas, ontem, entraram 24 aulas. Então, nós temos ali quase 460 aulas dentro da Pox Education. e temos dezenas de cursos, desde a introdução ao universo do Escape Room, você que já vivenciou o Escape Room ou nunca vivenciou, ou deseja aplicar isso na sua festa de aniversário, no seu acampamento, enfim, no hotel que você trabalha, não tem problema. Essa introdução ao Escape Room vai te ajudar a dar a metodologia base para você aplicar em qualquer local. Temos como criar grandes jogos, jogos de acampamento, brincadeiras por faixa etária, gestão na recriação, gestão no lazer, como você faz uma transmissão ao vivo de um evento de recriação. Tem um pouco de tudo lá dentro. Se não me falha a memória, são 40 cursos e eventos de recriação. Isso mesmo, não tem somente cursos na Pox Education. A gente realiza alguns eventos lá dentro que você pode se inscrever e participar. Inclusive, tem algum evento lá que está gratuito nesse momento que você pode entrar e participar em um curso. Mas para você que achar um curso legal e você falar pô, mas curso aqui está pago se você se inscrever até o dia 24 de abril de 2022, domingo, próximo domingo, 24 de abril de 2022, usando o cupom POCKET30, você tem 30% de desconto em todos os cursos da Pox Education. Todos os cursos e eventos. Então, basta usar o cupom desconto POCKET30 e você tem 30% de desconto em todos os cursos e eventos que estejam acontecendo neste momento dentro da Pox Education. Mas lembre-se, é só até o dia 24 de abril de 2022. Tá bom? Se você está vendo, assina esse vídeo daqui a uns anos, daqui a uns meses. Infelizmente, já acabou essa promoção e talvez tenha outra promoção acontecendo ou outro cupom desconto só ficar antenado. Tá bom? Então, a Pox Education está no Instagram. É o site embaixo pocketeducation.com.br e tem o Instagram pocketeducation para você ficar por dentro de tudo que acontece. Beleza? Então, vamos voltar aqui com o nosso convidado de hoje para falar um pouquinho dos próximos passos da Recreação Magazine. Vamos lá. Antes de você falar dos próximos passos eu fiquei com uma curiosidade. Por que o nome meia agora? Por que o nome é Recreação Magazine? De onde surgiu esse nome aí? O termo Magazine é um termo que era muito usado para revista, né? E revista, recriação, R com R não dava uma sonoridade muito boa e recriação Magazine criou uma sonoridade melhor, né? Magazine é uma forma de uma revista. É uma forma de revista, né? Um estilo de revista. Então, a gente acabou optando aquela estrutura da Recreação Magazine que era mais sonoro, mais fácil de falar, mais fácil de... Concordo. Revista Recreação. Revista Recreação fica... Revista Recreação é estranho, né? Fica até sem graça, né? De falar. Revista Recreação. Porque o Recreação Magazine é realmente um ótimo nome. Vamos lá, então. Quais são os próximos passos da Recreação Magazine? O que vocês... Hoje, quem que manda ela? Primeiro, quem está por trás dela? É você? Só o pudim ali? Vou ter mais alguém. Tem uma travada aqui o pudim pra mim. Pronto. Agora voltou. Agora está se movendo. Voltamos, voltamos. Voltou, voltou. Vai lá. É, vai estar travado pra mim também. Então, quem encabe esse projeto da Recreação Magazine sou eu, mas existem outros profissionais, né? Fernanda, Mônica, existem pessoas que vão atuar em outros segmentos e a ideia é trazer muito mais gente pra Recreação Magazine. A gente está só reaquecendo os motores de novo, né? Então, a ideia é conseguir ter um lugar, assim, pras pessoas divulgarem, né? Um canal real onde a gente consiga centralizar as coisas. Eu sempre fui muito ligado nisso, né? Eu sempre gostei de ser um mediador de pessoas, mediador de informações, mediador de amigas de dados, né? Eu sempre fui uma pessoa que foi trazendo um pra cá, trazendo um pra cá, eu fui agregando gente, né? Quando a gente começa o projeto do Correio e Recreação, um agregador de pessoas, daí a gente consegue trazer mais gente pra fazer o Correio e Recreio. Quando a gente sempre, sempre foi muito assim, né? Nos meus projetos. Então, a ideia é essa, que a gente logo seja fazendo isso a muitas mãos, né? A ideia é que a distribuição continue sendo gratuito, né? Então, que tudo seja gratuito, então a gente não tem intenção de vender nada. Então, a ideia é ser um passo bem acessível e seja um local onde a gente possa estar centralizando as informações de que cursos estão acontecendo, como que eu entro numa área, processos seletivos que estão acontecendo no mercado hoje, o que está acontecendo, como que está o mercado de recreção, como que estão atuando, quais são as novidades de cada um dos mercados, né? Em hotéis, em navios, em eventos de maneira geral, de eventos virtuais. Então, tratar sobre muitos temas sempre sendo um local para centralizar as informações, o que está acontecendo. A ideia é voltar a ser uma revista impressa, impressa não, não em papel, mas que imita uma revista impressa, uma revista sempre digital. a ideia da revista digital tem muito ecológico também, a gente é muito ambientalista, né? Eu sempre tive essa ideia, eu sempre fiz parte dos ambientalistas, então, eu sou meio contra o excesso de produção de papel, o excesso de produção. o excesso de produção, a gente acha que a sensação é muito excessiva, o nome e tal. Pudim, você está travando. Pudim, vamos lá então, calma aí, Pudim, deu uma travadinha aqui, vou esperar ele voltar, rapidinho. Deu uma travadinha, desce a parte, pronto, voltou agora. Voltou. Voltamos? Deu uma travada aí gigante. Ficou travada. Ficou travadona mesmo, né? Ficou travado com a boca aberta ainda. Aqui eu estou vendo. É sempre numa posição, é sempre numa posição ótima, né? Nunca, a gente nunca entrava assim, sorrindo. Nunca entrava sorrindo, né? Sempre que o cara torna assim, movendo. Mas, você estava falando que a requerência, você sempre foi para o lado ecológico, da, foi um pensamento ecológico, né? Você trabalhou bastante em acampamento educativo, né? Que também, isso está muito presente, da ecologia, nos acampamentos educativos. Nada mais, junto do que ele vai para a recriação, para a revista. Você acha que, hoje, vocês vão ter uma maior aderência, se vocês fizessem física à revista hoje em dia? Você acha que vão ter uma aderência disso? Vamos tirar os custos, tá? Se a gente fizesse... Tirando os custos. Física, não. Que é muito caro, né? Para produzir, mas, se assim, se tivesse... É, vamos pensar que a gente pudesse ter uma distribuição maravilhosa, tudo, né? E que ela fez uma distribuição grátis para a carteria. Se fosse uma distribuição vendida, acredito que não. E é quase impossível fazer em papel sem vender, né? Papel... Quando a revista em papel é vendida, é porque ela é muito cara a produção, né? É. Eu acho que a gente não vai conseguir ter a mesma visão que a gente teve há 10 anos atrás, né? Eu acho que a gente compete com muito mais canais hoje. Existe muito, como você disse, tem muito mais informações na mesa hoje, então, acho que é mais difícil a gente conseguir. Mas a gente também pretende se utilizar de outros canais, né? Então, a gente vai ter uma revista como a gente tinha há 10 anos atrás, mas com um saudosismo, né? Para a gente curtir aquilo, achar legal, bonita aquela revista foliável, mas a gente vai ter hoje um blog que vai ter publicações com maior frequência, né? Porque a revista vai ser trimestral de novo, mas a gente vai ter um blog, a gente vai ter um site, a gente vai ter um canal no Instagram, a gente vai ter um canal no YouTube, né? Então, a gente começa a ter outras coisas. Por exemplo, a revista já lançou o primeiro projeto, né? Que já está funcionando, que chama Iagor, José, que é o abraço da revista que vai falar sobre educação, sobre desenvolvimento infantil, sobre as crianças, sobre o brincar, né? E que sou eu e a minha esposa, a Nando, né? Que é uma das editoras também da revista. E a gente já está com isso rodando no Instagram, aquecendo os motores, de maneira bem simples, porque a gente não tem uma super empresa por trás, né? A verdade é que Recreção Magazine nunca teve uma empresa. Inclusive, empresários, que vocês querem patrocinar Recreção Magazine que a gente possa estar muito mais rápido. Só ligar pra gente, bater papo com a gente, a gente vai adorar ter apoiador. E essa não precisa muito dinheiro não, gente. É só o centro pra poder pagar um editor e livrar vocês disso, né? Porque editar é um processo também muito complicado. ter mais braços, né? Mais estrutura. Porque fazer uma coisa gratuita hoje no Brasil não é fácil, né? Porque você demanda tempo, tudo, e você precisa de muitas expertise ali que a gente às vezes não tem, né? Então, a gente quer ampliar bastante essa equipe por causa disso. Mas, a gente não tem uma super verba, né? A gente não tem super dinheiro pra investir na Recreção Magazine. Então, ela vai surgir de novo, como surgiu na primeira vez, de maneira bastante orgânica e ela vai crescer de acordo com o que ela oferecer pro mercado de importância. A gente espera que ela seja muito importante no mercado, que as pessoas entendam essa importância e comecem a nos auxiliar, né? Na distribuição, na repercussão de tudo isso. Mas, ela começa muito caseira, como sempre foi, né? A Recreção Magazine sempre foi uma coisa muito caseira, né? Que a gente fez com muito boa vontade, com muito carinho, com muito tudo. Mas, nunca tivemos uma editora por trás, nunca tivemos uma empresa por trás bancando. Então, a gente tinha patrocinadores que divulgavam uma revista e cada divulgação dessas gera uma renda. Então, o que a gente ganha dinheiro é na divulgação, no site, patrocínio no site, patrocínio nos vídeos, patrocínio na revista. E a gente vai, em cima de patrocínios, criar o fundo financeiro para que o projeto vá crescendo e vá cada vez ampliando. Na época que a gente fez há 10 anos atrás, a primeira edição foi totalmente feita na unha, sem apoio nenhum. E a partir da primeira edição, a gente já começou a ter alguns patrocinadores, as pessoas estavam dando cursos, queriam divulgar seus cursos, queriam divulgar seus livros, queriam divulgar seus materiais, seus espaços. E a gente começou a já ter patrocinadores que nos apoiavam ali, e começou a já ter o custo mínimo para a gente conseguir produzir o material com mais habilidade. Vou entrar até num outro tema aqui, que eu acho que talvez seja até polêmico. Foge um pouquinho da revista, mas está dentro ali, que você falou de apoio de outras pessoas. Eu vejo hoje que a recriação, ela está muito cada um por si, de produzir conteúdo. Poucos são os que realmente se ajudam e promovem para uns os outros. Por exemplo, eu vou chamar o Pudim aqui para falar da minha revista, o Pudim na revista dele vai falar um pouco do meu conteúdo. Isso acontece muito pouco. Agora o Pudim travou de novo. Deixa ele voltar aqui que a gente continua o raciocínio. Mas enquanto ele não volta, vou esperar ele voltar aqui, vamos falar aqui. Aí voltou, só que ia mudar de tela, você voltou. Voltamos, estou me mexendo para vocês verem que eu voltei. Foi isso, voltou. Mas estava falando que o mercado cresceu muito, na verdade, o mercado não, mas cresceu muito as pessoas que produzem conteúdos na recriação. E essas pessoas que produzem conteúdo, eu sinto do tempo que eu comecei a produzir o Recrecast, um pouquinho antes ali no Com Recre, que cada vez menos as pessoas se apoiam, se ajudam nos seus projetos na recriação. Porque muitos projetos são para ganhar dinheiro, muitos deles é para ganhar dinheiro e às vezes eu não vou dar espaço para o outro porque eu quero só espaço para mim. E como que você vê isso na questão da recriação Magazine e de que você tem ideia de mercado? É uma percepção só minha? Eu acho uma pena que as pessoas tentem fazer tudo por si só e que tentem competir um com o outro. Eu acho o nosso mercado tão pequeno, eu sempre falei isso, para todo mundo que estive conversando sobre essa parte de financeiro, de competição, o nosso mercado é tão pequeno ainda que a gente compete contra a falta de conhecimento de que o nosso mercado existe. Se a gente tivesse uma união maior, eu acho que a nossa voz chegaria muito mais longe, muito mais gente entenderia o que é a recriação, o que é o lazer, o que é o lúdico, o que é o brincar e a importância desse brincar. Então, eu acho que essa competição entre as empresas, entre os profissionais, entre as pessoas que dão curso, acaba fazendo com que o mercado fique sempre pequeno, ele não cresça. Quando a gente fez o Corre Crê, que a gente falou um pouquinho sobre isso, a gente trouxe um monte de profissionais que davam cursos em estados diferentes, lugares diferentes, para ensinar ali alguma coisa gratuita e eu tenho certeza que todos tiveram ganhos com o Corre Crê. Todos passaram a ser mais conhecidos do Corre Crê. Porque o cara que conhecia o Chocinho, se tornaram referências ali, né? É, e trocaram referências, né? Então, por exemplo, ah, eu nunca tinha escutado o Rani falando, mas daí fui assistir lá a palestra do Tio Pão e logo depois tinha o do Rani, daí eu conheci o Rani, ah, daí eu conheci o Nardelli, eu conheci o Vini Cavallari, entendeu? Um trocou o seu público com o outro e todo mundo ganhou, todo mundo ganhou. Todo mundo passou a ser mais conhecido no Brasil, todo mundo passou a ter, provavelmente, mais alunos nos seus cursos, porque essas ações conjuntas, acho que trazem muito mais crescimento, muito mais rápido, essas atitudes individuais, trabalhar cada um no seu cantinho, só fazem o mercado se dividir e a gente chega ainda no menos, chega no mais próximo. Vai se pulverizando, né? As forças, vamos ficando cada um pra cá, pra cá, pra lá, pra cá. A ideia é essa, todo mundo somar, né? E também se ajudar. Às vezes é um projeto gratuito, às vezes é um projeto pago, mas, pô, o seu é pago, mas eu posso chegar junto com você e vou te ajudar dessa vez, porque você é um momento que vai me ajudar também, né? Não só, não vou fazer só esperando troca, tá? Mas eu posso fazer pra te ajudar, porque eu sei que quando eu precisar, eu posso contar com você também, né? Falta um pouquinho disso. Sinto que é um mercado que tá... E se a gente fizer o mercado crescer, ele vai crescer pra todo mundo, vai ter mais gente comprando festa, vai ter mais gente entregando um hotel, vai ter mais gente no acampamento, vai ter mais gente pedindo recriação no navio, vai ter mais gente querendo recriação online, e vai ter mais gente pra aprender sobre isso, mais cursos, mais treinamentos, que não crescem. Vai estar alcançando mais pessoas que podem aprender cada vez mais, que vão estar cada vez mais conscientes que devem investir em conhecimento e consequentemente vão gastar mais com isso, em investimento, né? De conhecimento. Que é o que a gente fazia há pouco, muitos anos atrás. Puts, sei lá, velho. Eu posso contar nos dedos aqui os eventos que eu paguei pra poder de recriação e cursos que eu paguei. Vou contar nos dedos. Porque quando atuava bastante ali em 2010 a 2015 com recriação eram pouco difundidos os cursos. Eram mais regionalizados, né? Os cursos de recriação. Era do interior do estado, era da capital do estado, era daqui, dali, mas hoje a gente tem temos a internet aí, né? Como você falou, muito mais acessível pros cursos que infelizmente onde a gente não consegue alcançar quatro, cinco mil pessoas como a Revista Magazine alcançava. no mundo mais analógico, no mundo digital. E a informação, não tinha tanta informação, Então, era difícil até saber que o curso ia acontecer. Hoje a informação está grande, mas ao mesmo tempo que a gente aumentou a facilidade de informação, a gente aumentou a distração, né? As pessoas parecem que estão mais desfocadas atualmente, né? Então, parece que as pessoas não prestam atenção no que realmente importa. Todo mundo muito... É, tem os prós e os contras dessa digitalização da recriação, né? Em tipo, o mundo digital. O pró é que, meu, estava na hora do recriador e do dono de empresa de recriação se ligar que ele precisa ir para o digital de alguma forma. Sua empresa tem que estar ali no digital, como nós já conversamos sobre isso, né? Tem que estar cada vez mais ali na presença digital. Então, estamos percebendo também agora um novo passo que esses donos de empresas de recriação estão cada vez mais preocupados com a gestão da empresa, né? Não é só ter uma equipe de recriação, não é só saber brincadeira e fazer treinamento com a equipe. Eu tenho que saber gerir a minha equipe, saber gerir a minha empresa. Então, a gente está indo passo a passo nessa profissionalização, né? E na profissionalização, a gente espera chegar num momento onde o recriador também, ele não queira só conhecer três, quatro brincadeiras e ele aplicar sempre as mesas brincadeiras porque ele viu um outro recriador aplicar e ele achou que foi muito legal com aquele outro recriador e ele vai lá reproduzir. A gente também quer chegar num nível de profissionalização onde o recriador sabe por que ele está escolhendo aquela brincadeira. Porque ele não tem três brincadeiras na manga, ele tem 50 brincadeiras na manga e ele vai falar assim, para este grupo que tem essa idade neste espaço, com essa característica do trabalho que eu estou fazendo, para esse estilo de empresa eu vou aplicar essa atividade. E vou agir de tal forma também, né? É, porque puxa, eu trabalhei em acampamentos, eu trabalhei no sítio do Carroção e eu trabalhei no acampamento do Aronã. Dois grandes acampamentos nacionais. tem filosofias muito diferentes. Sim. Né? Visão de mundo, visão de pessoas, visão de sociedade, são empresas muito diferentes. Trabalhar em uma e outra, o recriador que trabalha nessa e o que trabalha nessa, ele tem que saber se moldar aquela empresa, que tipo de atividade pode ser desenvolvida ali, né? O que pode ser desenvolvida em um, desenvolvida em outro e vice-versa. Né? Então, vou fazer uma festa infantil numa comunidade judaica. Eu sei alguma coisa sobre a cultura judaica, eu sei adaptar minhas brincadeiras para a cultura judaica, ah, depois de uma semana que vem eu vou fazer para evangélicos, eu sei adaptar minhas atividades. eu já vi monitor fazer uma brincadeira de caça ao saci num evento evangélico, daí você fala assim, puxa, você quer alisar as pessoas, né? Ah, mas eu vi na outra festa que foi muito legal, tá bom? Mas aquelas pessoas não eram evangélicas, né? Ah, puxa, mas aquele outro grupo que eu fui, era uma festa das crianças ricas com essa carença. Por exemplo, quando a gente leva uma criança morrente para um ambiente de educação ambiental, a linguagem muda, a gente não se usa com árvore, eles vivem num lugar que ainda tem quintal, que tem galinha, que tem... Então, eu tenho que entender esse universo daquela pessoa, que é a própria comunidade, tem a sua isso, não tem essas coisas. Mas eu volo de elite, aquela criança vive num apartamento, tudo com porcelanato, ela nunca pisou na grama, tem até a dificuldade pisar na grama. Então, muda a minha postura, o que eu posso fazer, o que eu posso resistir da criança. Então, a gente também briga para um profissional mais competente que saiba desenvolver todos os tipos de atividades. Eu não quero... E conseguir ler o público e desenvolver. Eu não quero um recriador, replicador de brincadeiras, eu quero um recriador consciente das suas brincadeiras que estão sendo aplicadas. Seja qual for o público, se é uma recriação educativa ou não. No hotel, por lazer, não importa, mas tem que entender o público, fazer essa leitura macro para poder atingir o micro ali da melhor forma possível. ainda que eu esteja em um evento em que o objetivo é só brincar pelo brincar. Mas eu vou ter que solucionar conflitos, eu tenho que saber sobre desenvolvimento humano para poder solucionar conflitos. Quando a gente faz o... E agora, o José, que a gente vai falar sobre as fases do desenvolvimento, sobre as crianças, sobre o emocional, o afetivo, o desenvolvimento da linguagem, a gente está falando para o recriador também. Porque a gente quer que o recriador saiba isso, saiba abaixar e falar com uma criança na mesma altura, olho no olho. Saiba gritar na hora que tem que gritar, mas saiba falar suave na hora que tem que falar suave. E saiba solucionar um conflito. Eu tenho duas crianças brigando e ele consegue solucionar ou ele grita Mãe, vem aqui buscar a óculos que estão brigando. Sim. A gente vai começar a ter no mercado futuro e se Deus quiser bem próximo, um mercado onde vai começar a aparecer profissionais que vão ganhar muito bem porque são extremamente qualificados, sabem muito bem o que estão fazendo. E gente que está fazendo o que viu, ouviu falar, está brincando de dança da cadeira ainda porque ele viu quando ele era pequeno teve uma dança da cadeira na festa dele e é o que ele sabe fazer e ele continua fazendo aquilo. Está faltando preparação para os nossos recriadores também, então a gente precisa investir tudo nisso. E assim, parte da empresa também fazer esse preparo mas também parte e muito mais do profissional querer se preparar. Não é, Pudim? Não adianta só esperar também que a empresa tem que me dar o custo. Não, você tem que correr atrás também. É um mercado de muito freelance, quando a gente vem freelance nós somos os donos da nossa própria empresa. Eu, Pudim, sempre fui uma empresa e eu sempre investi na minha empresa e eu Pudim não como jurídico como pessoa física. Eu tive que ver isso, eu sempre fui outra vez de novo. Está travando um pouquinho, vai lá. Está oscilando um pouquinho. Eu sempre fui um profissional que tinha que vender o meu serviço porque poucas vezes na minha vida eu fui um contratado, CLT mesmo, funcionário, a maioria das vezes eu fui freelance na minha vida inteira e a gente tem que saber se vender. Então você tem que ser um profissional qualificado para poder se vender para muitas empresas. A gente vê a recada de passivo que ninguém me chama para trabalhar. Puxa, mas quando você vai trabalhar você oferece um trabalho de qualidade? No dia que você oferece um trabalho de qualidade mesmo vai te chamar para sempre. Qual é o seu diferencial para aquela empresa querer você e não querer o que está lá já? E não o outro. Eu sempre brinquei com meus secretadores assim, freelance é um ranking. Se o cara precisar de 10 recriadores ele vai contratar os 10 melhores que ele conhece. Se ele precisar de 15 ele vai contratar os 15 melhores que ele conhece. O seu exercício é tentar entrar nesse ranking o melhor rankeado possível. Se eu conseguir ser o segundo na lista do cara todo o evento que o cara fizer ele vai me chamar. Isso aí. Ah, se eu for trigésimo na lista dele só em eventos muito grandes ele vai me chamar em eventos menores do dia a dia ele não vai me chamar. Eu vou trabalhar pouco. Então eu tenho que me aperfeiçoar o tempo todo para eu ser o segundo de cada empresa para eu ser o quinto de cada empresa. E às vezes o aperfeiçoamento o aperfeiçoamento às vezes não é fazer um curso de jogos fazer um curso de brincadeira isso é importante também a gente conhecer mas é o aperfeiçoamento como você disse é o aperfeiçoamento técnico de outros fatores as skills quais são as skills que eu não tenho que eu preciso ter comunicação às vezes eu preciso só conhecer um pouquinho mais da minha realidade o que é a recriação onde eu moro o que é para as pessoas a recriação onde eu moro o que é a recriação em São Paulo o que é a recriação aqui em Salvador qual que é o papel o meu papel dentro desse cenário eu acho que eu cabe muito isso para poder oferecer um diferencial entender onde eu estou para poder oferecer algo que realmente as pessoas necessitem mas vamos voltar para a revista para o dia vamos agora estamos chegando já naquele próximo final onde que as pessoas podem encontrar a recriação Magazine e quando que sai a próxima edição para a gente ficar ligado aí deixa eu ver está me ouvindo estou ouvindo tem uma desplugada aqui de novo a próxima edição da recriação sai agora no dia 10 de maio a teoricamente revista física no padrão antigo mas você já consegue acessar algumas matérias já algumas coisas no nosso blog se você está no www.recriaçãomagazine.com.br você já consegue ver alguma coisa de agenda então a gente já está falando lá sobre o Enarel que vai acontecer a gente já está falando sobre o encontro de criadores a gente já está falando sobre o Enai a gente já está falando sobre o monte criaçãomagazine.com.br e esse site aos poucos vai sendo cada vez mais estruturado para que a gente possa ter cada vez mais informações para a gente estar ali também então a gente tem um blog bem ativo de informações no Instagram no Facebook no Twitter você vai contar sempre arroba recriaçãomagazine então a gente está em todas as mídias também tentando passar materiais divulgando novas ideias novos conceitos vai tentar esse profissional tanto profissional acadêmico de empresa quanto profissional que conta está começando agora na recriação que tem que conseguir entender todo esse universo começar a estudar se preparar isso que a gente está falando existe um chavão no mundo profissional que é assim todo mundo é contratado pelas suas habilidades e é dispensado ou é demitido pela sua falta de soft skills de gestão de emoções de inflação o cara faz jogos super bem mas ele não trata bem as pessoas ele não trabalha bem em equipe ele não entende nada de criança ele faz o mesmo jogo para uma criança de 6 anos ele não arruma um quarto ele não arruma o negócio a sala de equipamentos e materiais que são coisas quebra material queima aparelho de som que liga em qualquer tomada deixa cair no chão o microfone entendeu então hoje a criação sempre precisou de um profissional muito completo né área de lazer como computador do brincar a gente mexe com gente com adulto com jovem com criança então a gente precisa de uma pessoa muito completa que sabe falar muito bem que tem um arsenal de entendimento do que as pessoas precisam esse desenvolvimento de afetividade de sociabilização muito grande se relacionem muito bem precisa de uma pessoa com muita técnica que saiba muitos jogos muitas brincadeiras a gente precisa de uma pessoa que saiba fazer de tempo seja muito organizada saiba uma quantidade de materiais nossa a gente precisa de muitas habilidades né então não é fácil ser um bom recriador não é fácil ser um bom animador né a gente precisa treinar então é isso que a gente está buscando profissionalização sempre com a Abre com o encontro de recriadores que é um outro evento gratuito fala um pouquinho aí do encontro de recriadores pra gente vai fazer agora é o corte do encontro de recriadores Pudim aproveita é vou fazer o encontro de recriadores você vê que eu estou sempre muito metido nessas coisas que são colaborativas eu gosto muito dessa questão de que eu acho que muitas pessoas juntas fazem coisas melhores em parte da gestão também do encontro de recriadores né calma aí Pudim que você está cortando está cortando espera você voltar aí que a gente grava de novo pra fazer o corte bonitinho do encontro de recriadores voltou 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 vai lá vamos lá Pudim vai acontecer o encontro de recriadores agora no final de maio o que é o encontro de recriadores pra quem não conhece conta pra galera o encontro de recriadores é um evento que acontece que tem como objetivo a troca de experiências é onde você como profissional uma pessoa que quer ser um profissional de recriação de animação de entretenimento leva sua bagagem sua mala com as coisas que você sabe fazer e chega lá você vai oferecer isso pras pessoas que estão lá e vai trazer o que as outras pessoas vão oferecer pra você é um mecanismo de troca então é um evento onde você tem microfone aberto eu vou lá ensino uma brincadeira o Renê vai lá ensina uma outra brincadeira aí o Tchutchu tá lá também ele vai lá ensina uma outra brincadeira e a gente vai trocando todo mundo sai com muitas atividades ele é dividido em blocos temáticos então agora nós vamos falar sobre 6 a 12 anos brincadeiras de grande espaço brincadeiras de pequeno espaço brincadeiras pra crianças pra pessoas com deficiência a gente vai ter então vários temas e sempre mediando esse tema existe um especialista daquela área então vou falar sobre crianças de 3 a 6 anos é uma área bem complexa bem difícil então vai estar lá por exemplo o Tchutchu que é um especialista de... tô brincando o Tchutchu vai estar lá mas dando um exemplo o Tchutchu é um especialista de 3 a 6 anos a gente falou do Tchutchu ele vai estar lá ele vai explicar um pouquinho sobre 3 a 6 anos em 5 minutinhos vai soltar a primeira brincadeira e vai abrir o microfone se alguém for lá ensinar uma brincadeira que está equivocada que não é boa pra 36 anos ou tem alguma regra perigosa ele vai interceder então a gente sabe que tudo o que a gente vai aprender naquele espaço é democrático cada um vai ensinar uma coisa mas tem uma coisa uma pessoa mediando assim não isso você pode aprender ó isso talvez não seja bem assim talvez tenha que fazer uma adaptação então sempre tem algum especialista acompanhando as trocas pra que a gente tenha uma troca bem coerente bem interessante mas são dois dias de troca você vai entrar lá vai ensinar uma duas brincadeiras e vai sair com 30 40 brincadeiras pro seu arsenal então pra quem trabalha com brincar professores educadores recriadores animadores quem trabalha com brincar vai aprender muitos jogos muitas brincadeiras e no último dia né no dia 31 a gente tem o Hack Talks que é uma contribuição que o celeiro também levou pro encontro criadores que é a gente inspirado no TED Talks né não sei se todo mundo conhece TED Talks que é uma conferência de falas inspiradoras o Hack Talks é uma troca de experiências de falas inspiradoras então a gente chama vários profissionais são 10 profissionais que vão pra lá vai falar 25 minutinhos então ele vai falar objetivamente o que ele tem de mais importante pra motivar pra incentivar pra transformar aquelas pessoas que estão assistindo e daqui 25 minutos troca vai uma outra pessoa lá fazer uma fala inspiradora e sai e vai mais uma outra pessoa a gente tá com nomes sensacionais a gente tá com Quito com a Laranja com o Luciano Nardelli com o Vinicius Cavallari com o TT Narras a gente tá com o Defo com a Ana então a gente tá com muita gente muito legal que vai trazer falas muito inspiradoras então também esse último dia é bem especial então o encontro acontece num domingo numa segunda e numa terça-feira a gente sempre fez domingo e segunda por quê? porque tem muita gente que trabalha muito intensamente no domingo e que participa do evento na segunda e tem muita gente que tem empregos mais regulares trabalha no shopping na escola em algum lugar que tem que estar lá em horário comercial que participa do evento no domingo então a gente tem a possibilidade de atender os dois públicos e o Hack Talks infelizmente é numa terça-feira muita gente às vezes não participa porque é difícil participar na terça-feira mas é o que a gente conseguiu encaixar até hoje e a gente tá tentando outras formas o último que eu encontro que eu fui acho que foi o último presencial se não me falha a memória em 2019 o último presencial que nós tivemos foi bem legal o Hack Talks tava lotado de gente então se você tiver oportunidade de comparecer tivemos a oportunidade até Globo chegamos a ser transmitidos na Globo de tão grande que o negócio tá chegando e tô no programa do meio-dia da Globo o SPTV foi do meio-dia muito legal é uma matéria grande eles falaram bastante sobre ele isso foi muito bacana então se pra você que não conhece com os recriadores nunca participou aproveite o evento gratuito tem que levar um quilo de alimento por dia não é isso? não precisa então é gratuito é só um quilo de alimento de alimento que vai ser revertido pra instituições que precisam e a gente doa pra instituições você vai aprender muito podia ser mais claro vai aprender muito a troca é maravilhosa se você quer trocar você troca se você não quer só receber só recebe também não tem problema mas é uma energia é um ambiente muito gostoso de aprendizagem gente dando risada ao evento todo feliz brincando o almoço a galera vai almoçar junto e volta aquela risada volta atrasada no período da tarde porque fica conversando mas assim é muito legal o Hack Talks também sem dúvidas também é um dos ápices do evento que são várias pessoas se for contar ele tem centenas de anos de experiência naquele Hack Talks de galera sabe muito viveu muito já a recriação diferentes nichos da recriação e está lá pra trocar 30 minutinhos de muita troca de muito conteúdo 20 minutos então vale super a pena Pudim cara muito obrigado pela sua participação por disponibilizar o seu tempo pra estar aqui comigo nesse recriação de quinta profissional de primeira muito obrigado mesmo por falar um pouquinho da recriação Magazine no que precisar e eu puder conte comigo na recriação Magazine pra escrever alguma coisa pra formatar alguma coisa pra compartilhar no que for preciso conte comigo aqui com o Renê conte com o Recrecast conte com a minha empresa de audiovisual também pro que precisar a gente está sempre à disposição e espero que trazer você aqui de volta pra falar de outros eventos pra falar um pouquinho da Abre do seu trabalho da sua universidade também o que você tem enfim vamos trocando figurinhas e deixar se você quiser estar aberto a qualquer espaço pra deixar uma mensagem final pra galera eu queria agradecer você Renê primeiro pelo convite muito obrigado por prestigiar por convidar por fazer esse apoio todo pra gente queria convidar todo mundo que está assistindo acessar esses vários links que a gente passou de várias coisas que tem materiais muito legais pra você ir aprendendo pra você crescer nessa profissão que a gente gosta tanto e convidar vocês pra estar sempre acompanhando aqui Renê esse espaço novo que está sendo muito legal aqui no Youtube agora esse novo canal do Youtube que tem que crescer porque é bom é gostoso ter esse espaço pra trocar e a gente sai sempre aberto pra muitas trocas com certeza a gente vai conversar bastante depois disso a gente já conversou aqui um pouquinho antes já bolamos as coisas que a gente vai fazer junto logo logo a gente vai estar fazendo muitas coisas juntos então é um prazer muito grande esse bate-papo essa conversa espero que o pessoal que estava lá assistindo do outro lado tenha gostado tenha gostado tenho certeza não tenho dúvida que quem assistiu ao vivo gostou muito e quem vai assistir esse programa gravado não tenho dúvidas que vai ficar até o final aqui assistir lá mesmo que coloque 1.5 pra assistir mais rápido mas vai adorar o conteúdo aí cara muito obrigado gente vamos se despedir agora do Pudim para os nossos recados finais tchau tchau Kudim muito obrigado fica aí fica aí fica aí eu vou tirar você tá bom tchau gente seguinte então pra você que perdeu que você não vai conseguir assistir ao vivo aqui ou esse vídeo gravado mas quiser acompanhar depois esse episódio vai estar disponível no Recrecast nas próximas semanas talvez na próxima quarta-feira ou na outra não sei exatamente mas vai estar disponível dentro do Recrecast para você escutar esse episódio na íntegra com todos os detalhes então basta você acessar as nossas plataformas que estão aqui embaixo no Spotify no Apple no Google Podcast ou no Cash Cox ou qualquer outro agregador que você conheça só colocar lá Recrecast tenho certeza que você vai nos encontrar vai encontrar todos os nossos episódios então muito obrigado pela participação pela sua presença aqui se ainda não curtiu curte o vídeo se inscreva no canal compartilha com um amigo seu com alguma amiga profissional de recriação ou de educação que vai se beneficiar e aprender muito com o nosso bate-papo de hoje então gente é isso muito obrigado nos vemos na próxima quinta aqui no Recreação de Quinta profissional de primeira às 20 horas e olha semana que vem não queria falar não mas semana que vem vai vir um tema olha sensacional a gente falou aqui de presença digital semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre a presença digital abraços lúdicos galera e até a próxima